O programa brasileiro é muito antigo, no começo dos anos 70, mais ou menos. Então nós tínhamos a ideia de ter no Brasil uma completa autonomia na área do espaço. A Comissão de Atividades Espaciales está centrada em acionar, em gerar informação desde o espaço para determinado tipo de aplicações que tenham um benefício socioeconômico para o país. Então há, para isso, misiones satelitales, de as quais, bom, temos feito várias, neste momento está na órbita o SAC de Acuarios, e além disso temos um projeto, ou um programa que é desenvolver os lançadores para colocar nossos próprios satelitais na órbita. México, naturalmente, é um país emergente, é uma grande economia e temos uma perspectiva muito importante para desenvolver a indústria espacial mexicana, tanto o que tem a ver com veículos espaciales, bases de lançamento e também tudo o que tem a ver com serviços espaciales. E observar o território, ou os territórios, desde o espaço nos permite ter uma melhor agricultura, um melhor manejo dos recursos naturais e um melhor cuidado do meio ambiente. O espaço foi um grande inspirador do conhecimento, do descobrimimento e da inovação. Então, naturalmente, os países da América Latina estamos convencidos de que abordar tecnologias espaciales é absolutamente benéfico para nossas sociedades. Sem aplicación espacial, é muito difícil o país obter qualquer tipo de desenvolvimento. Por exemplo, as imagens de satélites, de satélites de sensoramento remoto, de observação da Terra. Exatamente neste momento, a sugerir a vários países vizinhos que coloquemos nossas universidades, nossos científicos das universidades juntos para pensar em uma maneira de desenvolver pequenos satélites, que é mais barato, cada um com seu pequeno pressuposto, para fazer o desenvolvimento das atividades espaciales. Hemos identificado retos comuns. Um deles é, naturalmente, a atenção aos desastres naturais, o intercâmbio de informação, o disponer de sistemas complementares, onde um país pode ter uma cobertura e o outro país pode ser complementares. E, naturalmente, tudo isso em perspectivas do espaço para observar nossos territórios, o espaço para comunicá-nos e, naturalmente, o espaço como uma plataforma para o desenvolvimento científico. Do ponto de vista argentino, que devíamos ir a uma agência espacial regional parecida da agência espacial europeia para ter programas comuns. Nós vemos em todos os projetos conjuntos, em todo o que é selecionar conjuntos na área científica tecnológica como um bom caminho para a integração. E, naturalmente, E, naturalmente,